A trajetória de vida das famílias pode ter origens em questões bastante tradicionais e essa transferência de informação e de tradição ao longo do tempo é que formam raízes. E raízes também é um conceito aqui do nosso Câmara Livre toda semana. Hoje nós vamos conversar com a Karina Maria Pontes, o sobrenome eu vou apanhar para falar. Bauer Nibli. Bauer Nibli, isso é alemão? Isso, é alemão. Você aqui em Bauru é a Karina Servos, não tem jeito, da associação entre nome e marca. Você já se acostumou com isso? Já, já me acostumei, todo mundo é Karina da Servos. Já que eu citei toda essa relação de tradição e o Brasil é um berço de imigrações, felizmente de várias tendências correntes e conteúdos históricos, culturais, ideológicos, o que eu acho que o nosso melhor é a mistura, é a miscigenação. Conta um pouquinho da origem da tua família, porque tem um processo migratório dentro da Europa que acaba para nós aqui dificultando a identificação entre várias descendências, porque tem gente da Alemanha que foi para a Hungria, tem gente que era da antiga Áustria e a mudança dos territórios, das questões geopolíticas, acabaram misturando um pouco essas questões. Exatamente, minha família já morou na Bavária, passou pela, é que a gente fala que minha família passou pela Bélgica, pela Hungria, já passou pela Alemanha, a gente tem registro da minha família assim, pelo continente europeu, assim, por várias partes, né, e hoje, assim, minha família se encontra na Áustria, né, que ela foi migrando também por conta da guerra, né, que isso daí ajudou também bastante no processo de migração, né, a grande formação da minha família, todo o histórico da minha família ocorreu na Hungria, né, a maior concentração, assim, a maior parte do tempo eles se concentraram na Hungria e hoje em dia eles moram, todos os meus parentes, meu avô terminou de construir a carreira dele na Áustria, mas assim, já passou por várias partes do continente europeu. Você é a nona geração? Eu sou a nona geração. Vou chamar da família Servos aqui? Isso, a nona geração já. Meu avô é a sétima ativa aí, meu pai é a oitava que trabalha com a gente como cervejeiro lá na Servos e a gente já é a nona geração que está carregando aí esse legado cervejeiro. Legal. Isso. O Servos também é um sobrenome dentro dessa história? Servos, na verdade, é um cumprimento que é muito usado na Hungria, né, na Áustria também, né, como se fosse, olá, bem-vindo, né, o pessoal se cumprimenta muito com Servos e também Servos... Uma expressão, Servos. É uma expressão e também Servos a gente quis usar que é da palavra servir, né, que é o prazer em servir as pessoas. No caso, o latim com o jeito que se usa lá acabou juntando dois significados. Acabou dando uma junção bacana, assim. Do ponto de vista de marketing, que é a tua área... Exatamente. Acabou servindo a um aspecto histórico de origem, de cumprimento de pessoas e do próprio ato que está diretamente ligado ao tipo de negócio. Com certeza, porque imagina, se eu usar meu sobrenome como nome de cerveja, ninguém pede, né? Mas o seu já foi apropriado, não tem jeito, assim como em toda a família. Sim, com certeza. Qual a história da vinda para Agudos em especial? Ela também está ligada à cerveja? Também está ligada à cerveja. É uma... Foi, tipo, é uma grande parte, né, da história do meu avô, né, no caso. Meu avô já trabalhava já na Áustria com cervejaria, ele passou, ele trabalhou em maltarias, trabalhou em cervejarias e ele leu no jornal que a maior cervejaria da Áustria ia estar construindo uma filial no Brasil. Ele leu lá. Ele leu lá e não especificamente, não falou o local específico. Ele se inscreveu, né, para a vaga, para estar tentando uma oportunidade, né, porque lá ainda a vida estava bastante difícil, né, no, assim, ou pós-guerra, né, digamos assim, estava bastante complicado, né, para a família. Então, ele resolveu tentar uma vida num outro continente, uma outra oportunidade, né, porque surgiu, assim, como uma nova oportunidade, assim, de vida, né, para estar tentando novas experiências. Então, ele se inscreveu para a vaga e era a cervejaria vienense, na época, né, que ia estar construindo uma filial aqui no Brasil e era especificamente na cidade de Agudos. E daí ele foi selecionado e junto com um grupo de imigrantes, ele foi transferido aqui para Agudos para estar iniciando a carreira dele como aprendiz de cervejeiro. Porque, para as pessoas que não sabem, na Alemanha, eu tive o prazer de conhecer a região da Bavária, a relação com produção, trabalho, enfim, da cerveja em si é um grande e extensivo negócio, né? Ah, sim, lá, por exemplo, a pessoa faz um... a pessoa se torna mestre, né, na profissão, né, então é uma profissão, assim, bastante considerada, né, são muitos estudos, lá eles prezam muito essa coisa de passar a tradição de um por um, né, então é uma profissão que tem muita história, carrega muita história. Muito legal. A ideia do prédio da cervejaria aqui, ela tem relação com o tataravô, seus? Isso, ela tem relação com o Constantin Bauer-Nibli, né, que é o tataravô, na verdade é o meu tataravô, é o tataravô do meu pai, né? A gente até brinca quando fala no quadro, né? Para localizar, né? Quando o pessoal vai lá e fala, ah, esse é o tataravô, assim, né, porque tem lá nas servas um pouquinho da história, a gente mantém lá para o pessoal conhecer. Claro. E ele foi um grande empreendedor da família, além de trabalhar na cervejaria da família que tinha lá na época, ele construiu um hotel, se você pesquisar na internet, hotel Slavia, né, que é o nome de um dos nossos shoppings, o Slavia, você vai ver que a fachada é idêntica, assim, a fachada da Servos, então tem bastante relação. A arquitetura do prédio aqui foi concebida com relação histórica também. Isso, é, para remeter uma homenagem, uma lembrança, né, para trazer, porque meu avô sempre teve o sonho de construir novamente a cervejaria da família, então ele quis fazer como se remetesse mesmo uma homenagem, né, para aqueles que foram os grandes empreendedores aí nesses, nessa 300 anos de tradição, né, que a gente tem. Muito legal. Bom, a vinda para o Brasil está relacionada à cerveja, relacionada à questão do trabalho, mais especificamente aqui em Agudos, que dispensa comentário, um grande centro de cervejeira. Exato. Nacional, enfim. Quando fez a ponte para o negócio próprio, para falar, bom, peraí, vamos parar de fazer cerveja para os outros, a gente tem tradição, tem conhecimento, tem informação, e vamos fazer a servos. Ah, na verdade, sempre ficou aquele sentimento, né, ah, quero fazer a minha, quero fazer a minha, mas meu avô construiu, né, a carreira dele, né, teve 42 anos de profissão, se aposentou como mestre, como, ele foi mestre cervejeiro, daí ele já estava como gerente industrial. Da antiga Brahma. Exato. Se aposentou lá, daí ele trabalhou nos monges, né, fez, foi contratado para fazer o chope dos monges na época, aí depois, assim que ele saiu dos monges, já começou a criação do projeto. A chopeira dos monges de Bauru, na Avenida Getúlio Vargas, para quem não se lembra. Aí começou já a trabalhar em cima do projeto, planta, buscar o local onde ia ser, né, até que a gente inaugurou a Servos em 2013, inaugurou a cervejaria, mas sempre teve esse sentimento de fazer, mas foi quando ele saiu dos monges que, de fato, ele começou a estudar mesmo o projeto. Como você contou para a gente que está na nona geração, dessas relações todas, é natural entre vocês, enfim, outros integrantes da família, alguns dos seus primos, essa relação próxima com o próprio negócio, alguns acabaram, eventualmente, tomando outro caminho? Olha, minha família, ela é bem pequena, porque assim, meu avô teve três filhos, mas só o meu pai que acabou tendo duas filhas, então sou eu e a minha irmã. Ah, então acabou direcionando, naturalmente. Então, acabou super direcionando, né, tipo, eu trabalho na Servos, a minha irmã também, desde o comecinho, ela está até agora terminando a escola de mestre cervejeira em Blumenau. Ah, ela foi estudar. Foi para Blumenau estudar, então, como a família é pequena, é sempre nós ali, então sempre teve esse incentivo, querer degustar tipos de cerveja, meu avô sempre incentivou bastante, perguntar, perguntar, ah, o que você acha dessa, daquela, então sempre teve esse envolvimento, e eu lembro que desde pequena, assim, eu ia, meu avô até cheirava, o cheiro, assim, de cerveja, assim, de cozimento, assim, então a gente sempre teve dentro das fábricas e querendo conhecer mais, então sempre foi bastante incentivado isso da parte deles. Muito legal. Por que você fez Biologia no meio do caminho? Porque, assim, como eu falei, sempre foi um sonho da minha família em fazer cervejaria, né? Tá. Eu, eu, eu iniciei minha faculdade em 2005, então, assim, já faz, já faz um tempo já, né? Então, como foi sempre um sonho e ficou sempre ali, né? Eu sempre quis, sempre gostei muito dessa área e eu peguei mais a partir, assim, de análise de água, análises químicas, microbiológicas, mas, querendo ou não, é importante também para entender um pouco o processo, né, cervejeiro, né? Então, como a gente ainda não tinha cervejaria física e sempre foi um sonho e sempre foi muito falado, então foi cada um fazer, assim, a sua parte, a sua carreira também, né? Seguir o rumo. Ao lado da Biologia relacionado ao trabalho que você acabou fazendo depois da análise de água, certamente serviu muito para esse processo. Ah, sim, serve muito para entender, né? Porque mais de 70% da cerveja é água, né? Até, isso daí é uma parte muito importante para a produção da cerveja, até lá nas servos a gente tem um poço, artesiana, a gente cuida da água. Eu acho injusto, eles falam que a água de agudos é a melhor água do mundo, na verdade, é a água do nosso aquífero aqui, né? O aquífero Bauru do Guarani. Isso, o aquífero Bauru, exato. É muito boa, todos os componentes, os indicadores químicos delas, biológicos delas são muito boas. Sim, são, são muito bons. A gente pegou a análise de tudo antes para poder saber como que isso iria interferir, né? Na característica de cada chopp, então é fundamental, né? Tá. Você falou de Áustria aí, passagem, o teu avô é húngaro? Meu avô é húngaro. É húngaro. É. Meu avô é húngaro, ele é... A gente atribui os alemães a boa cerveja, mas a natureza, a origem dele é húngaro, tá vendo? Exato. É um injusto marketing. Pois é, né? Mas é que tem mais... É que a Alemanha é grande e tal, é gigantesca, né? É que o Império Alemão, é lógico, eu tô brincando com a questão histórica, o Império Alemão acabou fazendo essas fronteiras todas... Exatamente. Do ponto de vista geopolítico que eu disse, se dissiparem, né? Durante muito tempo. Sim, com certeza. Meu avô é húngaro, mas ele saiu da Hungria com 12 anos e já foi morar na Áustria, né? Então, a parte, assim, de formação, mesa, cervejeira, tudo, ocorreu tudo na Áustria, né? Então, ele fez também a escola, ele se formou em Munique, né? Então, a escola dele, a base, é toda alemã, né? Muito bom. Eu tive o prazer de tomar em Munique, mas eu lembro que por causa do grau teor alcoólico, da cerveja comercial que a gente faz aqui, ser diferente da deles, o que deixa de fogo é aquele chinapes que eles põem do lado. Nossa, aquilo lá é muito bom, é muito bom. Dá uma esquenta, mas dá pra esquentar, né? Mas eles tomam aquilo de... Tomam como se fosse água. Exatamente. E vai no terceiro chinapes com aquela... Ah, já faz parte da cultura, né? Lá o pessoal, a gente fala, já cresce com cerveja na mamadeira, né? Basicamente. Toma, mas o pessoal gosta, viu? Muito bom. Quando a gente fala em cerveja, pra falar tipos, a gente tá falando de fermentação, Karina? Olha, na verdade, assim, tem uma vasta escala de diferentes estilos de cerveja, né? Ok. A fermentação, a diferença é que nós temos a fermentação lager, né? Que isso, na verdade, não significa que é pilsen, esse é o tipo de fermentação, lager. E nós temos a ale, que são... Lager é fermentação, é cerveja de baixa fermentação, isso significa o quê? Depois que o fermento agiu, o fermento decanta, então ele fica lá embaixo do tanque, então são cervejas de baixa fermentação. E nós temos as ales, que são cervejas de alta fermentação. Depois que o fermento agiu, o fermento, ele flutua, né? Então ele fica em cima do tanque. Ok. Então, por exemplo... Essas duas diferenciações estão baseadas nesses processos. Isso, estão baseadas no processo. Por exemplo, o Vaz, a gente ali não filtra, né? Nenhum tipo de chope. Então, no finalzinho do tanque, você vai ver que o copo do Vaz está bem turvo. Eu adoro sentir, assim, esse peso, né? No chope. Isso é porque o fermento ainda está presente no tanque, você vai tomando o final do tanque ali com aquela mistura do fermento, né? O que, numa cervejaria artesanal, é bem saudável, porque tem ali várias vitaminas, as indústrias de cosméticos usam fermento e tal. Então, ela tem um... em termos de vitamina ali, ela é bem saudável. Para um conceito essencial, para quem não conhece nada de cerveja, Lager e Ayl definem esses dois tipos de fermentação mais tradicionais, básicos. É, na verdade, é esses dois... São os dois tipos de fermentação ali. E não sei se a expressão está correta. E os estilos de cerveja? Ó, nós temos aí uma infinidade, né? Hoje em dia, eu acho que a cultura cervejeira, ela está bem difundida aqui, principalmente no Brasil, né? E ainda bem, né? Que ela está, assim, o pessoal está... Está se multiplicando. Está se multiplicando. Nossa, multiplicou muito. Se a gente colocar aí em cinco anos, o que cresceu de micro cervejarias no Brasil é... É gigantesco o número e estilos de cervejas e lojas especializadas, até mesmo no mercado, né? E a quantidade de pessoa física que está fazendo cerveja. Não, e virou, assim, um modismo, né? Você escuta um monte de gente chegar lá na cervejeira e... Ah, é porque eu sou cervejeira, eu faço cerveja em casa. Então, virou um hobby. Isso para a gente é sensacional, porque ajuda também a difundir a cultura, o pessoal se interessa pelo assunto, né? E vem buscar isso daí. Então, a gente não tem mais aquela luta para explicar uma diferença entre uma cerveja artesanal e uma comercial, né? Ou por que pagar mais caro por uma artesanal, se eu tenho ali a comercial, cerveja é tudo igual. Então, ainda bem que o pessoal está... Então, mas tinha muito isso, né? Ainda bem que a cultura está difundindo e ajuda a gente nesse sentido. Como todo processo de informação, né? Está falando de marketing e informação aqui. Quando você parte do universo leigo, é normal mesmo ter dificuldade de fazer essa diferenciação. Exato. A partir desses tipos é que a gente foi produzindo essas definições, dessas misturas todas. Vocês usam a escola tradicional alemã? Exato. Nós usamos a escola tradicional alemã, né? Que é a base, assim, do meu avô, né? A gente está tentando mudar isso daí, né? Que nem agora que a minha irmã está se formando. Ela está vindo aí com várias ideias. Até, ó... Nós tivemos um recente lançamento que é o American IPA, que foi uma receita dela. Não é da escola alemã, mas ele segue a mesma base, assim, no sentido do uso básico de ingredientes, né? Que é os tipos de malte, vários tipos de lúpulo, água e fermento. Malte, lúpulo, está internamente água e fermento. Isso. Isso é tradicional do ponto de vista de definição de elementos. Exato, né? Que a gente segue aquela lei da pureza alemã, então fala que a gente deve usar quatro tipos de ingredientes, né? Que são esses quatro para a produção dos nossos choppies, né? Então, mesmo a American IPA que nós fizemos, ela segue esse tradicional. E a gente consegue dar um blend de sabores e aromas, né? Fazendo essa mistura de vários tipos de malte, lúpulo. Então, assim, você vai pegar um chopp, que nós fizemos lá, por exemplo, o de trigo, que é o vais. Quando você for tomar, você vai sentir um cheiro de cravo. Ou lembra um pouco banana, mas a gente não colocou isso na fabricação. Isso daí é uma característica, né? Do chopp, por exemplo, o IPA, você vai sentir, assim, uma manga ou frutas tropicais. Mas isso é do lúpulo. Mas não é aroma de manga que tem lá. Não, é do lúpulo, entendeu? É tudo natural. Então, toda a gente faz essa brincadeira aí só com base nesses. Aproveita e menciona os quatro que vocês usam na base lá da tradição de vocês. Não sei se são quatro tipos, então. Pilsen. Nós temos dois tipos que a gente fala Pilsen, né? Mas é um Wiener Gold, né? Mania nossa de falar que é Pilsen. É, a gente fala Pilsen para o pessoal poder mais identificar o estilo com mais facilidade, né? Nós temos o Wiener Gold, temos o Slavia. O Slavia, ele foi criado especificamente para o público daqui, porque o pessoal pedia um choppinho mais leve, mais suave. Então, a gente fez o Slavia. Tem o Munique, que é um chopp escuro, que ele é... Era um chopp bem tradicional, ele é mais receita, bem antiga, né? Tem o Munique, que é o escuro com malte tostado. Tem o Weiss, que é um chopp bem tradicional alemão, que é de trigo. Nós temos também o Bock, que ele é sazonal, ele só entra no inverno. É um chopp mais alcoólico, então ele é para dar uma esquentada aí no inverno. E tem o American IPA, que ele foge um pouco dessas características alemãs que a gente fez, que é um chopp americano, mas ele segue ainda a risca, que nem eu falei, que é esses quatro estilos, a lei da pureza. A gente usa níveis de teor alcoólico diferente aqui no Brasil? Ou para a produção? É que assim... A pergunta mais leiga, o que define o teor alcoólico? É assim, o álcool na cerveja, ele é definido... Tudo a gente consegue definir ali na hora do cozimento, né? Então, quanto mais açúcar, né? Mais o amido se transformar em açúcar... Processo químico. Mais álcool eu vou ter no meu chopp, né? Então, assim, quanto mais açúcar eu tiver na hora do cozimento, mais alcoólico vai ser o meu chopp. Então, tudo você controla isso na hora da fervura ali do seu cozimento. Então, a gente... Nossos chopps, assim, eles não são muito fortes de álcool. Eles giram aí em torno de seis e meio, né? De álcool, então não é nada exagerado. Mas o pessoal já consegue ficar bem feliz. Que bom. Tá. Vocês importam todos os ingredientes que você estava contando? Sim, nossos ingredientes são todos importados. A maioria é alemão, né? Só esses que são americanos agora que a gente está trabalhando com... Desse último chopp. Mas os ingredientes são todos alemãs que nós importamos. Pela qualidade do grão, né? Isso daí interfere ali na hora da nossa produção, né? Porque como os chopps não são filtrados, ele tem que ter um tamanho bom. Ele tem que formar uma boa casca. Porque toda a filtração é feita por decantação. Esse processo de germinação, achei muito interessante você poder comentar. É importante o pessoal saber, assim, que... Por exemplo, o que é o malte, né? O malte nada mais é que o grão da cevada. Então, colhe-se a cevada lá no campo. Depois eu pego esse grão, eu faço a umidificação desse grão, né? Eu umideço esse grão. Aí ele vai começar a germinar. Você vai ver uns raminhos, assim, no grão. Isso daí você está ativando o amido, né? De dentro do grão. Aí, o que a gente faz? A gente tem que cortar, né? O processo de germinação. Senão, ele vai virar uma planta, né? Então, a gente corta esse processo aquecendo esse grão. Então, a gente aquece esse grão para cortar o processo de germinação. Aí, assim, quanto mais eu aquecer esse grão, eu vou torrar esse grão. Então, assim, eu vou ter um grão tostado, ou um grão um pouquinho menos tostado, ou somente o grão. Então, eu consigo criar estilos diferentes também de malte a partir da torrefação do grão. Então, é lá na origem da lida com o grão, a torrefação em si, que define o tipo de malte que eu vou utilizar depois. É, também define o tipo de malte. Eu tenho vários estilos de semente, né? Mas eu consigo dar uma característica diferente. Por exemplo, se eu usar um grão torrado, eu consigo deixar o sabor do meu chope com mais, assim, com um aroma meio que lembra um café, ou um pouquinho chocolate, ou mudar a coloração do meu chope também, pelo grau de torração do grão. Se as pessoas entenderam um pouco esse processo de escolha do grão, eu digo para os artesanais, eles acabam lidando com torrefação e tentando dar a mão deles na história em casa. Nossa, sim. As coisas caseiras aí. Ah, sim, né? O pessoal faz, por exemplo, na brasa, né? Usa uns... coloca lá o grãozinho, usa uns carvão... faz... tipo, eu já vi gente fazendo... Você veio da história de um café aqui no Brasil, viu? É, então... Pegava a brasa... a gente tem uma matéria disso na TV, do Zé Maria, de São Luís do Paraitinho, que é tradicional. Ele pega a brasa do fogão de lenho e coloca dentro com o café a hora que ele está fervendo. Isso faz toda a diferença, segundo ele. Exato. Eu já vi gente até fazendo fumaça com bacon para poder passar no malte para dar um aroma de bacon. Então, tem pessoal que faz cerveja em casa, adora fazer experiências. É bom porque você faz tudo no pequenininho, né? Ali, nossa produção é mil litros, então não dá para ficar fazendo uma experiência com mil litros. E a hora que chega num determinado patamar, lógico, esse processo se repete para a manutenção do nível de qualidade dele, do ponto de vista da distribuição do tipo específico de cerveja aqui. Ah, sim, com certeza. Desculpa, do estilo. Sim, não, com certeza. Usar a expressão errado. Não, imagina. Tá. Esses processos todos, comparados com a cerveja comercial nossa, não é crítica para a cerveja comercial, mas apenas para definir. Eles são completamente diferentes. É que o que a gente ouve como leigo é que a cerveja comercial em escala, nas grandes cervejarias brasileiras, misturam um monte de coisa. É que assim, não existe milagre, né? Para você fazer uma coisa assim com muita qualidade, isso vai interferir diretamente no preço também do produto, né? Claro. Então, não tem como você atender uma grande demanda, fazer uma grande escala e querer manter um valor baixo. Isso não tem como, né? Então, as grandes cervejarias, elas podem estar adicionando aí cereais não maltados para aumentar o volume de produção, né? Então, isso interfere, obviamente, mas elas conseguem manter uma boa qualidade. E seriam cereais não maltados, por exemplo? Não, pode ser milho, pode ser arroz, pode ter uma infinidade, assim, para você aumentar o volume, né? Então, você utilizar um arroz, você utilizar um milho, a ideia é você aumentar o volume do cozimento, você conseguir o amido da mesma forma para ter essa transformação. Então, você substitui aí em torno de 45% do que seria malte por cereais não maltados, no caso, para estar aumentando o volume e também barateando o valor do cozimento, né? Por isso, é uma cerveja mais comercial. Por isso, é uma cerveja mais comercial. Então, quando você lê lá no rótulo, ah, cereais não maltados. Então, basicamente, é isso. Ou é milho, ou é arroz, ou é outro tipo de cereais aí que eles podem usar para dar essa finalidade. Agora, como toda posição de mercado, de oferecer produtos de consumo, né? O lado bom dessa história é que as escalas de valores, de preços, tipos, estilos aqui acabam definindo o paladar, o gosto de cada um no mercado de forma bastante específica. Você oferece uma escala de produtos, como, mal comparando aqui, os só que mexem com vinho também são tradicionalistas, mas, à medida que você começa a experimentar bons produtos, isso está acontecendo, felizmente, na cerveja, você aumenta o nível de exigência do paladar. Ah, com certeza. Acho que, a partir do momento que a pessoa descobre o universo aí de cervejas artesanais e os diferentes sabores e diferentes experiências, né? Porque a gente fala que uma cerveja artesanal é uma experiência, né? É uma experiência diferente. É difícil você voltar, né? Você sente muita diferença, né? Quando você começa a entrar nesse ramo aí de cervejas artesanais para você voltar para uma comercial, você acaba tendo um pouquinho mais de exigência nesse sentido, né? Você agusta um pouco mais seu paladar, né? Nesse quesito aí, então... Você fala do leigo que ele experimenta a ser determinado estilo de cerveja e suza e fala, ah, aqui tem gosto de banana e tal e não é nada disso. É a forma como ele sente por causa da referência de paladar que ele tem do hábito de consumo dele. A escola belga é que usa essas misturas todas de aroma? Olha, é que nem aqui no Brasil eu vejo que está muito famosa, né? Essa questão de mistura de... Ah, vou colocar coentro, colocar framboesa, casca de laranja. O pessoal gosta bastante e dá mesmo um aroma, uma coloração na cerveja, né? Fica uma coisa diferente, né? Dá para você brincar bastante. O leque é muito vasto nesse sentido, né? E quem adora fazer isso é o belga, né? A escola belga, ela pega bem nesse sentido, assim, de misturar tudo que você tem, mas, assim, é ingredientes naturais, né? Até os cervejeiros caseiros, assim, adoram, né? Partem bastante para esse lado aí de querer brincar com essas misturas, né? E fazer essa diversão aí, nesse sentido aí de cerveja. O que é grouler, Karine? Grouler. Grouler. Isso. Grouler é um garrafão, né? É um garrafão, no caso, ou de cerâmica, ou de vidro, enfim. É um garrafão que o pessoal enche, né? De chope e leva para casa, ou para churrasco, qualquer lugar, assim, para poder consumir e depois faz o retorno desse utensílio, né? Para fazer as recargas, né? Então, tipo, lá na cerveja... Um refil. É um refil. É um garrafão refil de chope, que está aí bastante no modismo, né? O dia do grouler, recarregue seu grouler. Então, o pessoal está pegando bastante aí, que é uma forma... Quanto tempo você consegue guardar a cerveja sem perder as propriedades? Olha, no grouler é porque, assim, o grouler, ele é o... A gente fala que é o chope vivo, né? Então, ele não passa por um processo de pastorização. Então, é importante sempre manter refrigerado. Tem que manter ele refrigerado. E, assim, se eu abrir o garrafão, a gente fala para consumir no mesmo dia, porque... Abrir o bebe. Isso, é porque é que nem uma garrafa. Imagina você pegar uma garrafa de cerveja. Abrir, tomar e tenta fechar a garrafa e tomar no outro dia. Vai estar uma delícia, né? Então, a gente fala para o pessoal, abrir ou consome no mesmo dia. Mas ele dá para aguentar aí até sete dias, fechadinho. Entendi. A importância da moagem no processo, já que a gente falou da fermentação também. Sim, ali para a gente a moagem é bastante importante, né? Na verdade, é dali que a gente vai ver como é que vai ser toda a qualidade do nosso cozimento. Porque o que consiste o processo da moagem? A gente tem que fazer a quebra do grão, mas não totalmente, porque a gente tem que preservar a casca do malte. Então, a gente tem que quebrar parcialmente, só para ter ali o acesso ao amido, né? Que está dentro do grão. E depois, essa casca, ela tem que ficar preservada, porque é ela que vai ajudar a fazer como se fosse uma cama para o chope fazer a filtração. Então, ela forma como se fosse uma peneira, né? Natural, por onde vai passar o chope e vai para a próxima panela de cozimento. Então, ela faz a filtração, o processo de filtração natural por decantação. Então, ela cria como se fosse uma teinha aí cheia de cascas. Então, a moagem é fundamental, porque se você quebra de qualquer jeito o grão, você não consegue preservar a casca e vai um monte de casca e tudo para a outra panela e isso não fica legal no cozimento. O brasileiro gosta de cerveja mais fraquinha? A média geral, assim, ou não? Olha, a média geral, assim, a gente... É porque, assim, aqui, principalmente aqui no interior, aqui a gente tem um peso bastante forte, assim, né? Que a gente fala da Beve de Agudos, a Brama de Agudos. Então, assim, a gente tem um peso da cerveja comercial, assim, bem forte. Então, como eu falei, a cultura cervejeira está crescendo, né? Mas eu acredito que vai se difundir ainda mais, né? Como é em outros países, né? Que nem você vai, por exemplo, viaja para a Alemanha, né? Você, meu, não tomei chope ruim lá, não tomei cerveja ruim. Tipo, toda cerveja lá que você toma é maravilhosa. Nos Estados Unidos, a cultura cervejeira é bem difundida também. Então, acredito que aqui também o pessoal vai tomar gosto por isso, né? Mas o pessoal, o que eu ouvia muito, assim, no começo ali das servas é... Ai, tem um chope mais fraquinho, tem um chope mais leve, né? O pessoal pedia bastante. Como mencionei, o hábito de consumo vai acabando, vai sofisticando o paladar também. Exato. A gente fala que, por exemplo, o islávia é para os iniciantes. A gente fala, ah, você já está acostumado? Não. Ah, então começa pela islávia, que é a mais suave. Daí, no final, o pessoal já está... Eu falo assim, ah, quem pegou um IPA na vida, tipo, só fica nisso. Daí, acha que as outras são fracas. O estranhamento inicial, por causa da questão do paladar, lógico, do hábito, como o corpo assimila isso, e está ligado a essa experimentação, não tem jeito. É, não tem jeito. A gente fala assim que... O amargor faz diferença nessa história. O que eu mais escuto, assim, quando o pessoal vai falar, ele fala assim, ó, qual é a melhor? Depende. Eu falo, gente, depende o que você gosta, o que você está acostumada. É paladar, né? A gente fala que gosto cada um tem o seu e você tem que realmente experimentar, conhecer, tentar provar estilos, ver o qual se encaixa o seu, porque tem milhões de estilos, né? Então, a gente... Nada como experimentar e começar a degustar, porque a cerveja a gente tem que degustar. Não adianta querer tomar de gulada e extremamente gelada, que você não vai sentir as propriedades da cerveja, né? Então, você tem que aprender a degustar, não naquela temperatura trincando, para poder sentir ali todos os aromas, né? Deixar um tempo na boca ali para ver como que é a sua percepção, aquele estilo de cerveja, né? Muito legal. Por isso que é excelente um bate-papo. Você prefere qual? Ah, eu sou apaixonada por Weiss. Eu amo muito ali nas servas, tipo, eu fico tomando só nos Weiss. Eu adoro o Weiss. E também eu gosto muito de um estilo novo que ficou, assim, mais conhecido aqui no ano passado, que são as Sours, que é uma cerveja mais salgada. Essa daí, assim, a aceitação dela é bem baixa, porque, tipo, você vai falar, Ah, uma cerveja salgada é meio estranho, assim, mas eu adorei. Tipo, mas é difícil, é um pouco mais difícil de achar aqui, assim, tem algumas lojas específicas, né? Que vende só cerveja artesanal que você encontra, mas eu adoro. Carina Maria Pontes, Power & Bell. Não consegui falar, tem que juntar o B com L no final do som. Obrigado por você ter vindo conversar com a gente aqui. Posso só dar um adendo? Claro, claro. A gente vai estar, na Servos, lançando o nosso primeiro chope em garrafa, né? Então, a gente tá preparando toda a parte do maquinário aí pro segunda semana de dezembro. Garrafa, garrafa, difícil? Garrafa, garrafa. Que legal. Daí, então, a gente vai começar a fazer... Já tem nome? Ah, vai ser o nosso chope em garrafa. Legal. Então, a gente vai começar a envazar aí na segunda semana de dezembro, então, daí já vai, tá, o pessoal vai poder levar pra casa sem estar refrigerado. Tá bom, pode tomar e levar e tomar. Pode levar, então vai estar aí na segunda semana de dezembro, aí o primeiro lançamento aí do Gold em garrafa. Muito obrigado por você ter vindo conversar com a gente. Obrigada a você. Pra quem gosta de cerveja, experimente, faz bem. Obrigada a você.